É o DJ Pereira Hoje tô de parábia, vou mostrar um vício meu Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Vou se eslizando e faço crau Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Vou se eslizando e faço crau Hoje tô de parábia, vou mostrar um vício meu Eu toquei a tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Vou se eslizando e faço crau Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Você vem de low люб �as Eu vou hipnotizando com a bunda da falda